Clichês ou não clichês, eis a questão. Mais vale um episódio de ter mais do que dois de praia na mão. Oi, homensos, lindos e maravilhosos, do meu almoço, do jantar e talvez do café da manhã. Como é que vocês vão, meus homensos lindos e maravilhosos? Bora lá fazer a nossa análise do dia, analisar mais um episódio dos nossos queridos maravilhosos e perfeitinhos lunáticos à solta, meus homensos lindos e maravilhosos. Bora lá, só venha comigo fazer mais uma análise, vamos lá, meus homensos lindos e maravilhosos. Me digam aí nos comentários, como é que vocês vão, como é que vocês não vão, tão bem, tão ruins, tão mal, está frio, está chovendo, está fazendo um calor aí, onde vocês estão? Me contem como vocês estão, vocês do presente e do passado e vocês que estão assistindo isso lá no futuro. Vamos lá, meus homensos lindos e maravilhosos. Pois nosso episódio de hoje já começa com o nosso querido ex fazendo aquele treinamento no melhor estilo, sala dos X-Men, quando na verdade já começa com um lindo flashback, mansos. A cidade de Aquinitrópolis está passando, meus homensos maravilhosos, por uma moda na qual um novo tipo de pet especial chamado de Biomascote está sendo vendido por um professor muito dos seus pets. Mas lembra que nos anos 90 era muito comum ter esse tipo de episódio, todo desenho tinha meio que episódios que eram clichês de que vários desenhos da época tivessem. O do mascote monstro era algo muito normal e era uma bolinha de pelo com olhos e boca, muito da fofinha. E já mostra uma criança que adquiriu um biomascote, que não é, manos, onde você não pode ter um pet grande, um pet convencional, um pet modificado. Até hoje, hoje em dia, é muito comum as pessoas quererem gatos hipoalergênicos ou mascotes especiais. E ele vai cuidar do bolinha de pelo deles, mas, entretanto, saindo direto de um bom filme de gremlin, o cara dá um chocolatinho pro seu pente, né, nunca quebra as regras. Mas, e quando você não sabe as regras do mascote, e, namaz, eu vou chascar o babazuchacão, ah, chaninho bacana, meus mansinhos fofos. E o cara dá o chocolatinho, vai dormir abraçado com a criaturinha, quando, de repente, no meio da noite o bicho some e a criança vai caçar o seu pet. Porém, uma aranha monstro gigante, é, só isso, do nada, aparecem dentro da casa e o menino e a família dele tem que correr pra fora da casa pela própria vida. E, sei lá, né, manos, acho que foi por isso muito que Lunaticus Assota não ganhou muita audiência por parte da comunidade de Lunatunes. Que cara, isso assina, é até bem pesada quando a gente para pra fazer uma análise mais profunda. O menino realmente corre um pânico, um desespero, que nem o que eu dizeria, né, mas, como o episódio de um desenho de Lunatunes propriamente dito. E aí, lá na torre, o Ace tá treinando, mandando os seus grandes Paranauis pra melhorar as habilidades, até que a Alexis chega com um desses Bill Mascotes. E o Ace ainda prova com o Bedazley quebrando o último disco de treino de costas, só pra mostrar que é o tal, né. E o Slanker tenta comer o bichinho da Alexis, só pra ser derrubado em uma arma laser que quase frita o tech, coitado. O Karma de Coyote, manos, o persegue. E o Ace se absolta as suas maiores piadas, ela comprou um rabo de coelho, manos, que piada. A piadoca, dando a piadoca. E ela fala o conversátil, esses Bill Mascotes são, que ele pode modificar o corpo pra servir ao usuário como luva, gargantilha, só um bichinho de abraço amútil do fofo. É um bichinho geneticamente modificado. E o Pato Perigo até acha que é o dele, o mascote, pelo fato de que ele também encomendou um e tá atrasado. Esse bicho parece ser algo extremamente... Como é que se diz, esgotado? Que desigem? Minha mano, soma você encomendá-lo com um grande prazo. E os lunáticos recebem da Zadávia a ligação de que uma aranha gigante está atacando um condomínio. E quer que eles vão lá verificar até o Pato Perigo. Tenta, sei lá, posar uma de perigo se fosse a Zadávia. Já dá uma tabocada nele, que era pra eles irem verificar. O Pato Perigo não, como se diz, não dá uma dentro. Ele tenta impressionar demais a Zadávia. Acho que isso também era um grande clichê dos desenhos da época. No qual era muito normal ter um personagem querendo conquistar ali. E os lunáticos vão pegar as poderosas jetpacks e vão até lá. Sendo que a Lexis quebra a regra número 1 de se ir pro trabalho. Não se leva o pet, a menos que você trabalhe em uma pet shop. E ela leva o bichinho dela pro campo de batalha. E quando o pessoal vai chegar no próximo. Ele recorre o pet. E vão começar uma fight com o bichinho gigante. A terem a ideia de prendê-lo. E uma ponte pra usá-la como gaiola. Ao melhor estilo, meninas super poderosas. Como vamos salvar o dia? Vamos causar prejuízo extremo. Uma cidade destruindo. Uma estrutura de milhões de dólares. Para um plano de 5 minutos que pode não dar certo. Olha, grande coisa. Tanto é que tem um amizade das meninas super poderosas. Que eles explodem. A ponte de uma cidade nova pra qual eles se mudam. Né, manos? Isso dá muito bad. Elas são criticadas. Né, manos? A coisa tá braba. Olha. Aí eles conseguem prender o gol. Só que do nada. Depois de um grande esforço. Um triplo de visão de calor. Vamos salvar o dia com prejuízo extremo. E do nada o bicho some. E os lunáticos se aproximam. E encontram um biomascote. Que se apega muito rapidamente ao pato perigo. E todos eles pensando. Qual seria a grande questão. Até o ex se levanta. Quais seriam as chances do moço sumir um biomascote. E o Tec realmente responde a probabilidade. Com uma análise científica. Igual o ex se até. É um mestre. Né, manos? E manter o diálogo. Já fala. Qual então. Com uma chance tão baixa. Qual a chance disso realmente acontecer. E aí, né, mansos? Os dois biomascotes. Tanto aquele da ponte. Quanto o que Alex levou. Saem. O ex faz as reclamações. Só que eles parecem se apegar ao pato perigo. E entram na mochila dele. E descobrimos que não é por amor e carinho ao coquac da história. O pato perigo carrega chocolate na sua mochila. Ao comerem. Os dois biomascotes se transformam. É um monstro gigante. Eles vão começar a treta. A Alexis até pede pro ex se pegar leve com o seu mascote. Porque afinal de contas. Ele teve um dia ruim. E os lunáticos da base. Conseguem. É que os pobres e os mascotes retornam a sua forma normal. E é claro. Agora eles vão ter que traçar um novo plano. De ação, né, manos? Pra tentar. As coisas não derem muita merda. E é claro. É a hora da engenhoca, né? Aquele momento. Vamos pegar a Mickey Engenhoca, né, manos? O Tec chega com a invenção dele do dia. Uma nave aspirador de pó, basicamente. E eles vão pela cidade. Recolher os biomascotes da população. Né, que é que me impressiona. Os lunáticos não podiam simplesmente soltar um alerta pra população. Então, a própria população entregaria os biomascotes ao perceber a ameaça, né? Por que não chamar os pais, assim, fazer com que a própria cidade entregasse os biomascotes antes de que qualquer coisa acontecesse, né? Isso, né, manos? A incoerência falou mais alta. E eles até mandam Alex e o pato perigo. Atrás do professor que criou os biomascotes, achando que ele poderia estar em perigo. Mas ele se revela o boss do dia. E tenta comer o pato perigo e a Alex e a squad mandar seus biomascotes pra para eles. Enquanto o resto do pessoal tá indo pela cidade pra recolher os biomascotes, conseguem até. E o vilão, como todo bom vilão, vai revelar o seu incrível plano diabólico do mal. Só que, na verdade, é bem clichê. Ele era um cientista renegado da comunidade científica de Acinetrópolis, que acha que estava banido pelo deserto ou tentando sobreviver por lá. Quando o meteoro colidiu com o que deu os poderes aos lunáticos, coligiu no chão e abriu várias fendas. E dessas fendas, os biomascotes surgiram. E, é claro, ele mesmo foi quem modificou os bichinhos pra se transformar em monstros, percebendo a estrutura do DNA deles e aprendeu como manipulá-los, como controlá-los. E, é claro, antes dos dois virarem lanchinhos, os lunáticos chegam, vai começar a boss-luta final. Eles conseguem, mas depois de muito esforço, tomar o controle do professor e restaurar os biomascotes, que não vão ser destruídos, né, manos claros. Eles vão ser devolvidos às fendas, aonde eles foram, da onde eles saíram. Zandava liga pra dar o resto do dia de folga por eles terem salvado a cidade. O pato perigo diz que já tá na nova onda de mascotes pegando pulgas especiais. Só que, né, manos, essa cena aqui... Ai, o comichão foi grande, manos. Ele deixou as pulgas entrarem no traje dele. Ai, que pulgas fez, mano. Deu coceiro até na alma agora de vencer. Deixa o like, meus seus lunáticos e lunáticas, dessa nossa lunática azada toda. Deixa o like, se inscreve, manos. Liga aí esse sininho maga marotástico das notificações, meus irmãos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.